A ver se eu nasci Donnie Carver Entre quatro paredes é o nosso paraíso Baby, eu adoro lutar contigo Só o befeito esteu gemido E do teu cabelo liso Te fazer perder sem ti Para a brisa nos avisar apesar a cento e vinte Navegar na tua pulsa sem convite Aumentar a tua pedido Eu volto incêndio e tu sentindo os meus palpites Olha só como é que estamos Bem juntinhos te empurramos Amassar aquele rato Toda nua te peço os quadros pintar Em busca de desemparei e que vença melhor parte Pedo, eu to ganho aqui Conheço o body só pra mim Vai descendo até o fim Around the two Pedo, eu to ganho aqui Conheço o body só pra mim Vai descendo até o fim Around the two Quero sempre tocar no teu body Que nem a morte nem separe Mergulhar no teu oceano de prazeres Fazer bem do jeitinho que quiseres Oh, oh, oh A gente não combina, a gente se completa Oh, oh, oh Meu anjo sem asas, às vezes a minha escolha certa Oh, 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 oh Me assusta quando falas, beijas, tocas Oh, 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 oh Quando sentas, apertas Oh, oh, oh Oh, 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 oh Perdo, eu te ganho aqui Conheço, pare, só pra mim Vai descendo até o fim Eu onde tu Perdo, eu te ganho aqui Conheço, pare, só pra mim Vai descendo até o fim Eu onde tu 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 Eu onde tu